E aí Cara, eu tava dormindo, eu tava dormindo. Será que eu esqueci minha mala? Pra variar, eu esquecendo tudo? Tchau. 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 Oh, wait a minute, girl. Am I seeing double? What? Is there gonna be some trouble? No, I don't wanna bring you down. But your man's over there on the corner and he's acting like a clown. What's he doing? Man, he's rocking. I didn't even know he was here. Honey, that man is rocking. Well, that's not fair to me. O Príncipe. Osandro. Senhor Artemis. Doutor Artemis. Oh, você gostei do cabelinho bom. Ah, eu gostei. Não gostei. Doutor Artemis. Explica. Doutor Artemis. Professor Artemis. O que é um canto vivo? Siloá. Não sei. Professor Artemis? O que é comunicação na TV? Pra transmitir coisas boas, atendendo as pessoas que estão nasceu. Professor Artemis. Por que não se pode pensar em outros cabelos? Tô bebendo cabelo. Tchau. Tchau. Professor Artemis. Qual é a palavra que define a energia da bando no palco? Cosme. Eu vou aparecer pelado, mas eu não sei da banda. Doutor Artemis me explica! Decorou? Doutor Artemis. Como que é? Doutor Artemis. Doutor Artemis. Doutor Artemis. Como define a palavra que define a... Doutor Artemis. É doutor ou é professor? Professor, desculpa. Preferente. Isso aqui é tudo. Você está quieto? Não. Ué.